Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como gerenciar os comentários no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o nosso painel administrativo do WordPress. Então, já estou aqui com ele aberto. E ao acessar o painel, você poderá se reparar com, no lado esquerdo, vai ter uma opção de comentários e uma bolinha laranja ou vermelha com alguns números escritos. Aqui no meu 4 está o número 4, então tem uma bolinha com o número 4. Podemos clicar nesse botão de comentários e é aqui nessa página onde a gente vai gerenciar todos os comentários. Essa bolinha com o número representa a quantidade de comentários pendentes de aprovação. Então, sempre que alguém fizer um comentário em alguma postagem do seu site, ele vai vir para essa página e vai ficar pendente. Então, ele mostra em vermelho os que estão para aprovar e, mais abaixo, ele vai mostrar uns em cinza que já estão aprovados no site. Então, vamos vir nesse primeiro aqui. O que ele vai mostrar? O avatar da pessoa, caso ela tenha configurado no Gravatar o e-mail avatar, é uma foto dela, o nome, então vai aparecer o nome, o e-mail e, abaixo, o IP, que foi feito esse comentário. No lado da direita vai aparecer o comentário. Então, aqui eu botei um Y de exemplo, mas aqui é o comentário. Mas, à direita, vai aparecer para qual postagem foi feita. Então, aqui, post de exemplo 5. E também a quantidade de posts que tem nessa página. E também a data enviada. E ao colocar o mouse, vai aparecer alguns botões embaixo. O primeiro, aprovar, depois responder, edição rápida, editar, spam e lixeira. Começando pelo lado da direita, o spam e a lixeira. A lixeira, você vai deletar esse comentário e o spam, você vai encaminhar esse comentário, falando que ele é um spam. Então, se você clicar em spam, ele vai para a caixa de spam. E aí, você não tem que se incomodar. E a lixeira, você vai deletar esse. Tem o botão de editar. Se você clicar, vai abrir e você consegue editar. Então, você consegue editar o nome, editar o e-mail, a URL e editar o comentário. Então, você também pode editar um comentário de uma pessoa. Em seguida, temos a opção de editar rápido, que é a mesma coisa por aí nessa página. Temos o botão de responder, onde você consegue responder esse comentário. E a resposta vai ficar pública no seu site. E a pessoa vai receber por e-mail. E tem o botão aprovar. Que aqui você vai aprovar o comentário. Então, eu vou dar o exemplo para você. No post 5, ainda não está aprovado. Se eu acessar o post 5, aqui não vai aparecer nenhum comentário. Então, eu simplesmente vou clicar no botão aprovar. Prontinho, ele já foi aprovado. Então, você vê que ele já está com a cor cinza de fundo. E se eu vir na minha página recarregar. Agora, na opção de comentários, vai estar aqui o comentário que a pessoa fez. E eu aprovei. E se você vier e responder. Então, eu cliquei no botão responder. Abriu a caixinha. E eu vou clicar em exemplo de resposta. E agora, eu respondi. Se eu recarregar a página. Vai mostrar, então, a resposta que eu dei. Apareceu o comentário da pessoa. Resposta. E se outras pessoas fizerem outros comentários. Vai aparecer abaixo da minha resposta. E são essas coisas que você pode fazer nos comentários. Você pode, então, aprovar. Você pode levar para o spam. Então, ele vai para a caixa de spam. Não vai aparecer mais no seu site. E você pode ir para a lixeira que vai para o lixo. E depois, você pode estar esvaziando a lixeira. Então, são essas as funções que você pode fazer. Aqui no gerenciamento de comentários pelo WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.